5 coisas que você precisa saber sobre este jogo de panelas 1. Este é um produto exclusivo da RK Casino em parceria com o Avinol 2. Este jogo de panelas serve para todos os tipos de fogão seja ele de indução, a gás, elétrico ou hidrocerâmico 3. Revestimento entre o trem de cerâmica Este conjunto de panelas possui uma camada tripla de revestimento de cerâmica para uma melhor qualidade 4. O cabo das alças possui um remédio de soft touch com um toque macio e que não tem 5. A espessura das panelas Elas possuem 5mm de espessura em sua borda e 2.2mm ao fundo E aí, gostou deste jogo de panelas? Comente aqui em baixo o que eu quero para te entender a mente deste jogo e também um ponto exclusivo e especial para vocês